Há pessoas que devido a uma profunda fragilidade narcísica não conseguem tolerar a experiência de se perceberem como vulneráveis Para se protegerem dessa percepção, tais indivíduos tendem a atacar muitas vezes de maneira impiedosa pessoas com quem convivem, especialmente as mais íntimas O objetivo inconsciente desses ataques é fazer com que a outra pessoa se sinta culpada e isso acabe levando a outra pessoa a proporcionar ao sujeito aquilo que ele não dá conta de pedir diretamente O Felipe é assim Por conta de diversas falhas cometidas pelos seus pais o rapaz não conseguiu desenvolver um nível suficientemente bom de autoconfiança Contudo, muito precocemente esse sujeito aprendeu a driblar a sua insegurança básica por meio de uma postura artificial de força, independência e superioridade No relacionamento com Daniela, a sua namorada o jovem se vê constantemente exposto a gatilhos que evocam a insegurança infantil que ele nunca tratou Afinal, a moça Daniela é muito bonita e vive recebendo olhares de outros homens na rua e cantadas nas redes sociais Ela nunca dá bola e até bloqueia os galanteadores mais saídinhos Apesar disso, a criança insegura que o Felipe ainda é no seu inconsciente imediatamente vem à tona quando o rapaz percebe algum olhar dirigido à sua amada Todavia, ao invés de demonstrar explicitamente a sua vulnerabilidade, a sua insegurança e comunicar diretamente para Daniela o medo que ele tem de perdê-la para algum concorrente o Felipe se comporta de outra forma Sem querer tomar consciência da sua insegurança ele imediatamente começa a culpar a namorada dizendo que é ela quem provoca os olhares e as cantadas com a sua suposta simpatia excessiva E esses ataques geralmente funcionam Sempre que o Felipe faz isso, a Daniela se sente muito culpada e passa a se esforçar em dobro para demonstrar ao namorado que ele pode confiar nela e que ela nunca o deixará Assim, a insegurança do Felipe é temporariamente aplacada mas às custas de um intenso sentimento de culpa nutrido no coração de Daniela É claro que essa moça, por conta da sua história tem uma facilidade enorme para se sentir culpada Do contrário, já teria terminado com o Felipe Mas isso, essa facilidade que a Daniela e muitas pessoas têm de se sentirem culpadas é assunto para outro dia E aí